Tem alguém que mostrou que isso é possível? Essa companheira que tá aqui do meu lado. Melhor prefeita de São Paulo já teve... Melhor prefeita, gestão incrível. Uma mulher que superou obstáculos. Melhor prefeita que o município de São Paulo já teve... Eu sou a Luiz Aruzina de Sousa, mais conhecida por Luiz Aruzina. Melhor prefeita que o município de São Paulo já teve... Você vai falar melhor por quê? Porque ela foi ética, ela foi honesta, ela não fez acordos espúrios, ela foi competente e ela governou pra maioria. E a gente tá governando pros trabalhadores. E a gente tá fazendo coisas na periferia. Eu tinha um acúmulo de situações que me colocavam em desvantagem. Mulher, nordestina, solteira, pobre, favelada. Trabalhou com favelada a vida toda. Numa cidade de uma elite, de uma tradição muito forte. A minha fé é a fé no poder popular. A governabilidade quem dá é o povo. É o compromisso político com o povo. Um governo radicalmente democrático, ético, capaz de fazer inversão de prioridades pra reduzir as desigualdades, investir mais em benefícios da maioria do que não. Isso já faz a diferença. O governo da Luísa Andina foi uma escola. Secretários de altíssimo nível, né? Teve presença de muita mulher. Naquela época não existia isso. Um governo que teve lado, né? Isso fez com que nós conseguíssemos sobreviver quatro anos, sem maioria na Câmara. Mas a gente conseguia provar porque a pressão popular era muito forte. Todas as questões estratégicas mais importantes passavam pelo crivo das organizações populares. Qualquer prefeito ou prefeita, quando constrói uma escola, quando constrói um hospital, um asfalto, não faz outra coisa se não cumprir o seu dever, a sua obrigação. Porque quem governa uma cidade nada mais faz do que aplicar os recursos que o povo coloca na mão de quem governa. É o povo que paga imposto. Não foi nenhum favor que nós fizemos a vocês. Muito obrigada. Eu tenho uma exigência muito grande na minha militância política de ser coerente naquilo que eu falo, naquilo que eu pratico e naquilo em que eu acredito. Boa noite, meu povo! Antes de eu ter sido prefeita, antes de eu ter sido deputada estadual, antes de eu ter sido vereadora aqui em São Paulo, eu era só uma migrante nordestina aqui em São Paulo. Quem é do nordeste aqui? Levanta o braço! Mas só tem cabeça chata nessa cidade. Uma nordestina, uma mulher do povo, filha de trabalhador sem terra, e que veio pra São Paulo, fugindo da ditadura, fugindo de governo autoritário. Só quando eu cheguei aqui, fiz concurso pra prefeitura, pra trabalhar com uma assistência social, com o povo que morava nas favelas, que morava nos cortiços, que morava nos bairros de viaduto. Aí eu descobri uma coisa, onde tá gente lutando por terra, é onde eu tenho que dar. Eu tinha consciência muito precocemente de que a sociedade era injusta. Eu já percebia que não eram todas as famílias que tinham que migrar, porque havia uns que não tinham água pra beber durante a seca, havia outros que já tinham e tinham mais coisas, que não precisavam sair. O mesmo tem a gente que tinha terra demais, pois não tinham terra nenhuma, como era da minha família. Em geral, as moças da minha geração, lá na região de onde eu sou, o padrão é esse, casa muito cedo, tem uma filharada enorme, e reproduz aquele modelo de pobreza. E eu disse, eu não quero isso pra mim. Eu não vou me casar muito jovem, eu quero estudar. E eu descobri que o estudo era a condição pra eu adquirir meios e condições pessoais pra contribuir pra mudança desse mundo. Eu não quero mudar só São Paulo, Brasil, eu quero mudar o mundo. É pra isso que a gente vive. E o sonho que eu tenho, que é o que me dá alento, esperança, força, vontade de lutar, é um sonho tão grande que não cabe numa vida. Exemplo de luta, exemplo de vida. Ai, se muito, muito, jovem de 20, 30 anos, tivesse metade da juventude da Luísa Erundina, esse país tava diferente. Esse país tava muito melhor. Você é a melhor pessoa que Deus mandou aqui. Muito! E assim, ela traz pra dentro de qualquer ambiente uma energia. É uma pessoa de extrema meiguice, carinhosa e principalmente solidária com o povo brasileiro. E aí Obrigado.